Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, eu simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre aprendizados de inglês, cultura e assuntos relacionados a esses. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre medo de falar inglês em público e o julgamento das pessoas. Essa sugestão foi dada pela minha amiga Ellen Corrêa, maravilhosa. Ela mandou lá no Instagram. Ellen Corrêa é modelo, canta rap, artista. Incrível, vou lá conferir o trabalho dela, que é muito bom. E se você ainda não é inscrito no meu canal, já vou clicar no botão de se inscrever. Já falei sobre o que eu falo aqui. Se você se identifica com o meu conteúdo, me ajuda aí se inscrevendo, porque é assim que você ajuda a valorizar o meu trabalho. Minhas redes sociais também estão aparecendo aqui, eu sempre esqueço de falar das minhas redes sociais, é importante. Como eu falei, essa pergunta foi enviada pelo Instagram e eu vou cada vez mais pegar perguntas lá, conversar com vocês pelo Instagram, para poder fazer vídeos, tá bom? E vamos direto ao assunto. A Ellen falou sobre se sentir com medo mesmo de falar inglês em frente das pessoas, que é importante a gente tentar falar inglês em frente dos outros, mas que elas são de uma ditadura da pronúncia perfeita. Aqui no meu canal eu fiz um vídeo há um tempo atrás com o Julio Silveira falando sobre a cultura do erro no Brasil, como que a gente gosta muito de chamar a atenção para o erro e a gente não valoriza quando as pessoas acertam. Existe uma certa tendência da gente, não sei, se divertir com o fato das pessoas errarem, ou querer se sentir superior ou corrigir as pessoas, sendo que raramente a gente sentiu as pessoas quando elas acertam. Eu acho que no fim das contas a questão não é o inglês em si, não é você falar certo ou falar errado, ou as pessoas criticarem ou não, mas eu acho que o que está em jogo mesmo é o erro do ser humano, sabe? E eu acho que o idioma, como sendo uma coisa tão íntima, uma coisa tão que você cresce, acho que uma das mesmas coisas que você faz na sua vida é começar a falar. Então você cresce com aquele grau de pertencimento. O que o idioma representa para a gente é algo muito íntimo, é algo que liga muito às nossas origens. Só que isso tem um efeito colateral muito grande, e eu vejo isso muito com nativos às vezes. Os nativos, eles não têm muito esse hábito de corrigir, de chamar a atenção para o erro, igual aqui no Brasil acontece entre os alunos, mas eu já vi sim alunos nativos sendo bem babacas na forma de se colocar, na forma de corrigir os outros, de achar que todo mundo tem que falar com sotaque igual dele, de achar que o inglês que ele fala, por ser americano, por ser britânico, é melhor do que o inglês, por exemplo, que eu falo. Eu vejo isso como sendo uma necessidade mesmo de autoafirmação, sabe? De você querer achar um ponto que você considera superior em você, às outras pessoas, e dessa forma tentar se sentir melhor. Isso é uma coisa muito perversa. É muito louco, assim, quando a gente para para pensar que o objetivo de você aprender um novo idioma é você se comunicar, você se conectar com outras pessoas. A gente não aprende inglês, francês, espanhol, até aprende português, só para poder ficar falando sozinho dentro de casa, ficar falando para as paredes. A gente fala para poder se conectar com outras pessoas, entre que seja só através da leitura, entre que seja só através de assistir vídeos, a gente tem os idiomas para nos conectar. É uma incoerência muito grande quando a gente usa esses mesmos idiomas para criar divisão, para poder criar exclusão entre a gente. E a gente tem que parar para poder pensar no significado por trás disso. Não é apenas inglês, não é apenas falar, não é apenas o idioma. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunicação, tem a ver com seres humanos. Inclusive, letras é uma disciplina da área de humanas. Mas não existe idioma sem pessoas, não existe aprender algo sem estar com outras pessoas. E se o nosso processo de ajudar o outro, de tentar corrigir o outro para que ele melhore, para que ele seja mais bem entendido, a gente tem uma postura arrogante, a gente tem uma postura agressiva, a gente perdeu completamente o objetivo final de se aprender um idioma, que é se comunicar. Então, que a gente possa parar para pensar na nossa postura ao lidar com outras pessoas que estão aprendendo inglês, independente do seu nível, eu já vi pessoas com níveis muito baixos de inglês corrigir pessoas no nível menor ainda, de uma forma totalmente agressiva, professores. Isso é uma coisa que acontece constantemente e as pessoas dão risada, as pessoas acham engraçado. A gente fala tanto que é importante aprender, a gente cobre o tanto que as pessoas falem, só que quando elas estão aprendendo, a gente vai lá e poda isso, com piadas de mau gosto. Bem, esse vídeo ficou um pouco aberto, assim, ficou um pouco... não sei se ficou complexo, não sei se fez sentido o que eu falei. Foi meio que um desabafo também, porque eu estou cansado disso, estou cansado de as pessoas ficarem usando o aprendizado de um idioma para poder se sentir superiores ou poder ficar apontando o dedo. Isso acontece em português, inclusive, as pessoas que cometem erro de português. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Estou com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano, então me ajude aí compartilhando. Chegamos a 8 mil inscritos, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o meu trabalho. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí e vejo vocês na semana que vem.